Fala rancheros, e aí? Beleza? Começando mais um vídeo Se inscreve aqui no canal Deixa o like Me dá um comentarizinho aí Como tentar subir esses vídeos Ó, comecei o dia já Já tô aqui no posto Pegando um diesel Fazer um serviço lá no amigo meu Dar uma força pra ele lá Vou trocar o óleo da vovozinha Tá aqui o óleo dela, o filtro tá ali dentro Remendar um pneu Trocar a câmera, né? Ele já remendou umas duas vezes E vamos lá ajudar um amigo meu lá É vizinho e o trator tá lá parado lá Se o trator tivesse na fazenda, tinha que trazer Uns 40 quilômetros, mas o trator tá lá parado E se não poder ajudar um amigo É foda, aí? Vai lá ajudar, né? Eu acho que amigo é pra isso aí Vamos lá Aí hoje, serviço é lá No trator Eu não tinha achado minha câmera Agora acabei de achar ela Estamos no corre já Tava bem grande o monte de calcário Já joguei bastante Aí Eu já Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O laço ficou mais curto, né? Ainda não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.